E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo agora, continuando com essa série de 7 Days to Die. Bem galera, é o seguinte, vocês podem observar aqui primeiramente, tá? Avisos. O áudio está diferente, porque eu estou usando o pop filter agora, exatamente. Talvez ele esteja um pouco mais baixo, aumentei um pouco também o volume do jogo que algumas pessoas falaram que estava baixo. Eu não aumentei tanto, porque tem momentos do jogo que faz muito barulho, principalmente se tiver muito zumbi em volta. E, e também, muito obrigado pelo feedback maravilhoso de vocês, a todos vocês. É muito importante mesmo galera, o feedback de vocês, velho, eu estou muito feliz com os vídeos. Eu pensei que a galera não ia gostar, porque eu achei diferente do canal, né? Estratégia e tal, mas cara, o jogo é muito massa e dicas, cara, as dicas de vocês, lindas e maravilhosas. Galera falou para eu mudar de casa, eu pretendo fazer isso, eu não pretendo ficar lá para sempre. Eu pretendo fazer, tipo, talvez um autopost, um lugar para fugir, não sei. Mas enfim, minha base fixa não vai ser ali, até porque bases com serviços para os players são muito mais fortes. E vocês falaram que de sete, sete dias realmente vem uma horda. E vocês falaram que dá para coletar da neve a água. E vocês falaram também que dá para beber água dos cactos, dá para pegar também. Mano, dá para pegar de tudo quanto é canto, tá? Dá para fazer suco daquela fruta também que eu peguei e tal. Enfim, cara, vocês me deram dicas para caramba. E muito obrigado mesmo por todas elas, tá? Eu realmente não sabia. Enfim, outra coisa, vocês falaram que o brilho também, teve gente falando que o brilho estava baixo, né? Para, para... Como eu já estou aqui galera, eu já vou chegar lá no rio, tá ligado? Eu já vou chegar no rio, eu já estou aqui, já? Então, mano, vamos lá, né? É bom que a gente já descobre o lugar. Eu vou ir pegando essas frutas aqui, tá? Porque é realmente muito importante para mim. Acho que é a única coisa que eu tenho para comer aqui nessa região por enquanto. Então, enfim, eu vou para lá. E a minha intenção, como eu falei para vocês, é realmente mudar para essa região aqui. Querendo ou não, mesmo que eu tenha a possibilidade de derreter água da... Tá, eu estou ouvindo um... Mas eu acho que na verdade esse... Opa, alguém me viu. Quem me viu, eu não sei, só sei que você... Ok galera, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Deixa eu pausar o jogo aqui novamente. O que aconteceu? Aliás, não tem pausa, né? Aconteceu o seguinte, meus queridos. Eu tive que fazer um pause forçado, tá? Contra a minha vontade. Aí você me perguntou por quê? Porque simplesmente o meu computador deu tela azul, tá? Porque eu tive que desmontar ele hoje mais cedo. Porque deu uns problemas na placa mãe. Eu estou gravando esse vídeo tarde por causa disso, inclusive. E... Deu problema. Eu tive que desmontar ele. E eu tive que, obviamente, tirar as memórias e tudo mais. Só que aí, obviamente, sempre quando eu monto esse computador, não sei por que é o motivo, sempre dá alguns problemas de hardware nele. Muito bizarro, tá? E dessa vez deu tela azul. E eu tive que tirar as memórias, limpar os computadores das memórias, colocar de novo. Enfim, se você faz montar o seu computador, você sabe como é que é o procedimento, né? Pelo jeito melhorou. Só que, só que, o meu save corrompeu, tá? O meu save corrompeu. Eu estou à noite, galera, no meio do mato, no meio do nada. Não faço nem ideia de onde eu estou. Com um personagem novo. Eu perdi todos os meus itens que estavam naquele personagem. Ou então, aquele personagem meu dropou a mochila em algum lugar, tá? E eu nasci lá em cima, lá no norte. Olha aqui, ó. Dá pra ver, mano. A gente tá com o mapa que a gente tava antes. Dá pra ver por onde a gente passou. A nossa casa. Né? É essa. É essa aqui, tá? Só que, eu estou na noite. Durante a noite, numa floresta. Sem nenhum item, nem pra combater os zumbis. O que que eu faço? E basicamente, o meu jogo deu erro aqui, tá? Então, se tiver alguma mochila do meu personagem, ela vai tá por aqui. Fico muito curioso pra saber se vai tá lá. Bem, como eu não tinha feito muita coisa no jogo, muito progresso. Eu não tô tão triste assim, tá? Porque, querendo ou não, basicamente todo o meu progresso foi resetado. E outra coisa, a gente tá no dia 1, tá? Então, aparentemente, voltou também. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, tá? Eu realmente não entendi. Meu save corrompeu bizarramente, galera. Bizarramente. Basicamente, então, a gente tem que seguir nessa direção, tá? Agora eu te pergunto, como? Eu não sei, tá? Eu não sei. A gente tem que seguir aqui pro sul, literalmente. Sul. Sul. É, é o sul mesmo, né? Sim. Na verdade, é um sudeste aqui, né? Mais ou menos por aqui, assim. E, cara, eu tô com muito cagaço de encontrar zumbi durante a noite. Então, eu vou bem na manha, tá? Só pra não ficar parado também, porque meu amigo ninguém merece, né? Até porque também, isso que nem Minecraft, não tem como eu cavar no chão, assim, né? E eu vou tentar fazer o menos... Mano, o mínimo de barulho que eu conseguir. E eu vou ficar, tipo, levantando de vez em quando, só pra me dar uma observada na frente. Pelo jeito, não parece ter nenhum zumbi. Isso porque, na verdade, é onde você nasce. O meu jogo, ele tá meio que entendendo que eu nasci de novo. Tipo, é um novo save. Só que tá bugado, porque a gente sabe que não é um novo save. Porque... O que aconteceu? Eu não sei, tá? Eu não sei, galera. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Eu só sei que, cara, eu vou literalmente ignorar e continuar, tá? Então, mano, ok. A gente fez uma coisa bizarra, né? Eu nunca vi isso acontecendo em nenhum save de Seven Days, tá? Então, enfim. Eu vou tentar voltar pra onde tava a nossa casa. O bom que agora, pelo menos, esse cara aqui tá com saúde em zero bola, né? Tá tudo de boa. E a gente já descobriu um bocado de coisa com o outro personagem. Na verdade, se você for pensar, até me beneficiou. A única coisa ruim é que resetou os meus skills também, né? Eu tô vendo aqui. Isso não é bom, obviamente. Mas, né? O que eu posso fazer, meus senhores? O que eu posso fazer? Não tem muito o que eu posso fazer. Com os benefícios e os males, né? Parece que não tem nenhum zumbi aqui, cara. Foda aqui, ó. Quando chega nessas florestas mais fechadas, é meio difícil você saber pra onde você tá indo. Cara, dá muita vontade de sair correndo, que nem um louco. Só que são 1h50 da noite, cara. Se tiver algum zumbi aqui, ele me vê muito fácil, galera. Eu não sei exatamente qual que é o raio de visão do zumbi durante a noite, qual que é a percepção do zumbi durante a noite. Imagina eu que seja muito boa, tá? Que é durante a noite que é o perigo. E... Ele corre muito, tá? Ele basicamente corre pra caralho. Por que que eu posso fazer um detécnico? Será que tem algum zumbi por aqui? Cara, é bem possível que tenha, tá? É bem possível que tenha algum zumbi por aqui. Porque eu já andei um bocado aqui, eu não vi nenhum zumbi. Então é óbvio que eu vou precisar um zumbi. É óbvio, meu senhor. Mas é muito óbvio. Realmente, cara. O dia voltou, né? Pelo menos mal, cara. Eu não vou reclamar do dia ter voltado, não. Na verdade, isso é muito bom. Porque o dia 7 é que vai vir a horda, né? Cara, eu tô muito tenso, mano. Vai jogar com esse fone aqui, galera. Que é 5.1. Caralho, velho. 5.1 real, tá? Por isso que ele não é 7.1. Ele não é 7.1 virtual. É 5.1 real. Então ele tem, tipo... Três caixinhas de som de cada lado do ouvido. É... É bem imersivo, cara. E o grave dele é muito forte. Justamente por ter esse tanto de caixinha. Então quando dá aqueles barulhão, tipo zumbi correndo atrás do você e tal, velho. É muito bizarro. Cara, eu não mandei quase nada. Vocês viram, né? E outra coisa, galera. Eu não vou cortar, tá? Essa parte aqui a gente vai junto, mano. Eu tô querendo correr, velho. Mas se é pra esse zumbi... Eu sei que... Eu não sei se dá pra me correr necessariamente dele, tá? Porque o pior é que quando eu chegar lá na nossa casa... Se não for o dia ainda... Eu tô fudido. Porque... Eu vou ter que ficar correndo do zumbi. Entendeu se tiver zumbi lá. E a minha stamina acaba, né? A stamina na nossa não durou muito. Eu vi alguma coisa lá de cá. Vou ignorar totalmente e continuar à frente. Meu senhor. Eu vou ignorar e vou continuar. Tem zumbi aqui, galera. Tem zumbi aqui. Cara, tá muito escuro. Tá muito escuro. Cara... Mano, eu tô jogando um jogo de terror nessa porra. Eu ouvi o barulho de zumbi lá pra trás. Obviamente, não me viu. Eu já estaria morto. Cara, não dá pra enxergar... Absolutamente nada. Galerinha, eu vou dar uma olhada nas opções do jogo... Pra ver se eu consigo melhorar um pouco essa coisa. Que tá bom, que tá bom, que tá bom. Dá pra melhorar o gama, né? Vou melhorar um pouquinho, mano. Uns 25% aqui. Deixar 100%. Nossa, já melhorou, tipo... 350 bilhões de vezes. Tá, não tá... Obviamente, galera. A intenção é... Ficar escuro. Tá. Nossa, tem um morro muito bizarro aqui, né? Nossa senhora. Esse porra aqui me assustou. Parece um pomo fatiado. Tá vendo? A montanha. Tá, aqui também tem um morro muito bizarro. Cara, a formação dessa terra aqui tá muito estranha. Tá muito bizarro. Parece que foi gerado, sei lá. Muito bizarro. Muito bizarro. Ali é um zumbi. Aquele ali eu tô vendo. Aquele ali eu estou vendo tranquilamente, meu querido. Tá quase chegando 4 horas, galera. Mano, eu não sei se eu caí aqui, ele vai me ouvir. Não sei qual que é o barulho. Isso que é foda de ser ser nilbo do jogo. Isso que é foda, isso que é divertido, né, mano? Porque você fica com o boga na mão, moleque. O tempo inteiro. Meu Deus. Meu Deus. Senhor. Não vem pra cima de mim, não, tá? Mano, tá quase na hora de eu... Tá quase na hora de amanhecer. Acho que agora eu já tô um pouco mais tranquilo pra ficar de boa, tá ligado? E arriscar um pouco mais. Já tá bem mais claro pro meu jogo. Muito bom, senhor. Eu vou pegar um pouco desses bagulhinhos aqui, né, enquanto isso. Ali quando der umas 3 e meia, eu acho que eu já posso começar a correr. Tá, o zumbi tá por aqui, mano. Ali, ó. Tá ali na frente, tá. Ele foi bem pra... Eita, tem outro ali. Tá, agora pelo menos eu tô enxergando muitos zumbis, né? Tem outro ali também, ó. Um daqueles aleijados. Só que o aleijado não é problema. Ele não vai correr. Por isso que eu saio. Orelhão é um aleijado, cara. Aí, ele me viu. Só ele, né? Tá, vamo lá então, galera. Vamo testar então qual que é a velocidade desses zumbis à noite, tá? Pode parecer que não, mas tá à noite, tá? Hum. Ué, ninguém me viu, não? Ó, os zumbis não tão correndo. Bem. Ah, não. Ele me viu sim, ó. Ele corre. Só que é bem lento, tá vendo? Ele não corre tão rápido. Depende do zumbi. Esse corre rápido. Meu Deus do céu. Corre, senhor do espaço. Eu não vou... Eu falei que eu ia nem... Ai, meu Deus. Tá. Tem algum zumbi aqui. Muito perto de mim. Tá quase chegando a hora de amanhecer. Cara, é muito estranho. Porque o gama tá muito alto, tá ligado? Parece que tá, tipo... Muito de dia. Olha lá. Nossa, o bichinho veio que nem um louco. Alguns minutos. Nossa, pelo amor de Deus, chega logo. O que que é aquilo ali? Viadão, viadão. Eita, cuzão. Meu, esse zumbi já tá acabando. Falta... Meu Deus, esse zumbi já vai acabar, cara. Mano, eu vou ter que beber água, galera. Pra esse zumbi já não acabar. Se eu ia acabar, fodeu. Nossa, aí, ó. Nossa, a água já salvou, hein. Salvou pra caralho. O que que é aquilo ali? Meu Deus do céu. Temos um... Fodendo... Urso. Estou bem de boa. Tá. Tá, eu tô quase chegando aonde eu deveria ir. Porque na verdade é pra cá, né? Eu tô indo num lugar totalmente bizarro aqui. Tá, os bichos estão querendo enfrentar o urso. Tudo bem, senhor. Vai lá. Fica à vontade, entendeu? Fica à vontade, senhor. Como que eu vou evoluir minhas skills de novo, né? Correndo aqui que nem um louco. Ah, meu Deus do céu. Essa estrada aqui, não é? Ela mesmo, cara. Meu. Tô chegando, galerinha. Tô chegando. Aliás, mais ou menos, né? Porque as distâncias desse jogo são meio exageradas. Então, eu já vou coletando algumas coisas aqui. Porque com certeza eu vou ter que fazer de novo. Se o meu cara não tiver com os equipamentos lá, né? Dropados. Caramba, velho. Que bizarro, velho. Cara, ah, nem, velho. Olha isso. É só como que acontece esses trem, galera. Você é mesmo? É só como que acontece esses bugs, esses bagulhos, nada a ver. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Então, eu vou parar de dar soco. Senão, esse stamina eu nunca recupero. Tá, agora aqui é só seguir pra cá, né? Um pouco mais pra cá, ó. Sudoeste. Exatamente. A gente chega na minha casa. Mas eu quero ir na minha casa. Porque, na verdade, não tem muita coisa na minha casa. Né? Eu, na verdade, deveria partir direto ali pro... Pra onde a gente morreu. Pra ver se os meus itens estão lá. Se não estiverem, a gente vai recomeçar. Né? Não tem muito o que fazer. Então, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu consigo... Cara, eles são... Mano, eu tenho que fazer as quests de novo, velho. Eu vou fazer essas quests só pra o jogo parar de encher o meu saco, tá? O foda é que o jogo nem entendeu que eu morri, galera, tá? Isso é bom, na verdade. Porque se eu tivesse morrido, eu teria perdido um monte de coisa. E tal, enfim. Então, enfim. Eu não reclamo disso, não, tá? Cadê o Stony X? Então, eu preciso de... Da madeirinha. É uma delícia. Agora o dia tá bem longo aí da frente. Então, tem bastante tempo agora, galera. Mas a gente não pode vacilar muito, não. Tá, deixa aí. Deixa essa cama aí. Tá, porra. Tô solucionando. Tá, cadê? É isso. Pega isso aí pra nós. Pronto. Na hora que a missão apareceu, eu já peguei. Vou pegar um pouco de madeira. E vou tirar essa cama daqui também. Boa. Eu pego a cama? Não. Agora os caras vão pedir pra eu coletar... Nossa, que susto. Caralho. Tá, é nessa direção mesmo. Eu tenho que atravessar essa neve. Eu acho que vocês ainda não viram o bagulho de neve. Ah, não. Mentira. Viram sim. É, eu tava no biome de neve. Tava do lado do biome de neve. Até que vocês deram a dica de derreter a neve, né? Tá, tudo bem. Tudo bem. Corre. Corre. Tá, isso aqui não parece ser um biome de neve, parece? Nem tem tanta neve assim, mano. Não tem neve no chão? Ah, é iluminação, cara. É só iluminação mesmo. Ah, tá. Eu pensei que era neve, tá vendo? Relâmpago assim fica branco no topo das árvores mesmo, né? Tá, então vamos construir aqui algumas armaduras já, tá? Se não, o jogo não vai me... Não vai largar eu. Não vou construir as armaduras padrões do jogo aí. Eita, nois. Ele não me viu, não? Não me viu. A enfermeirazinha ali. Tá. Vamos construir até as calças. Tem alguma coisa pensando do meu lado. Eu quero saber o que é? Obviamente que não. É literalmente um zumbi vindo pra cima de mim. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, mano. A floresta tá cheia de zumbi. Tá, eu tenho que vestir a roupa. Calma aí, senhor. Pronto. Eu vou vestir esse aqui, que esse aqui é muito mais foda. Chapéu de cabanho é muito mais topster. Continuemos. Cadê aonde a gente tem que ir? Pra cá. Exatamente. Tá, fazer um wooden club. Mano, eu tenho que ir fazendo toda essa quest. É muito chato. Tá. Pelo menos eu paro pra recuperar esse stamina. Tá ligado? Galera, na verdade eu acho que eu vou dar um corte. Tá ligado? Porque sinceramente eu não acho que vai ser uma coisa muito empolgante daqui até lá. Tá ligado? Felizmente. Mas... Eita, alguém me viu. Aqui a gente já tá chegando na neve, não tá? Sim! Finalmente. Mas eu vou cortar então. Já volto quando a gente vai chegando lá. Ok, galerinha. Já tô chegando. E no caminho também eu já fui fazendo as missões. Agora tá a missão de localizar o comerciante. Que a gente já tinha encontrado, né? Se eu não me engano. Só que tá longe pra caramba, né? Mas enfim. Já sabemos onde fica. Então, enfim. A gente tá no mesmo ponto que a gente parou. E se eu conseguir achar os itens que eu tinha aqui, moleque. Aí sim. Aí nós tá top. Então vamos lá. Eu parei aqui, ó. Logo aqui embaixo, mano. Logo aqui. Eu vou dar uma vasculhadazinha, galera. Pra ver se eu vou encontrar alguma coisa. Se eu não encontrar, foi aqui sim, ó. Foi por aqui mesmo, ó. Eu não vou lembrar exatamente aonde, cara. Nossa, mano. A não ser que eu olhe o vídeo, né? E é o que eu vou fazer, galera. Eu vou tentar olhar o vídeo pra ver exatamente o ponto que eu morri. Exatamente. Vamos ver. Outra coisa também que tem coordenada, né? O jogo. Então, tem como... Ah, aqui. Uma coordenada aqui. 1539, 2212. Eu vou olhar a última vez que eu olhei o mapa no jogo. Isso aí, moleque. Ah, o foda é que não tem como pausar o jogo, né? Aliás, eu acho que antes tinha, não tinha? Não. Eu acho que antes tinha, cara. Acho que o jogo mudou uma opção. Quando deu as travadas aí. Porque o jogo travava. Ele parava. A gente tinha pausa. E agora não tem mais do nada. Isso não faz o menor sentido. Enfim. De qualquer forma, eu não apercebido. Então, eu vou roubando, né? É, isso é importante. Galera, níveis. Vamos ver o que eles têm. Papel. Bosta nenhuma. Como sempre. Prisimpacial. Meu Deus. Tem algum zumbi por aqui? Não. Então, tá de boa. Então, vou dar uma olhada pra ver onde eu parei, né? Rapidão. Senão... Ok, galeria. Mais ou menos eu sei, tá? É... Não deu pra ver coordenada porque eu não abri o mapa. Agora que eu vi ali. Mas, foi na divisão com esse terreno aqui, ó. Esse aqui de baixo. Vocês estão vendo que tem um terreno, tipo, de fim do mundo aqui? Pois é. E eu sei mais ou menos como é que era a região que eu morri. Que é basicamente uma região que eu fui pegar um bagulhinho... Foi aqui, ó. Exatamente aqui. Foi aqui. Foi aqui, galera. Aqui. Tá? Tinha uma arvorezinha aqui. Eu fui lá destruir ela, essas arvorezinhas aqui. Coletei ela. Tinha três cactos de lado. Enfim, foi aqui, tá? Foi literalmente aqui que aconteceu. Na verdade, eu não morri, né? Que bugou tudo. E eu acho que o meu item não vai estar aqui, não. Tá? Infelizmente. Acho que os meus itens não vão estar aqui. Porque não foi morte. Então, não dropa itens. Olha, eu devo dizer que eu estou bem triste. Enfim, galera. Não tem problema, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. No próximo episódio, a gente continua. Ok? Eu vou pro Rio, tá? E eu vou tentar meio que me estabelecer perto do Rio. Agora, ao invés de estabelecê-la pro Norte e tal. Onde eu estava aqui lá. Mano, não presta. Não presta mesmo. Não compensa. Enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Se gostaram, por favor, se inscrevam no like. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal até a descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixa eu ver se é muito importante. Mano, o apoio de vocês ajuda demais mesmo, galera. Não deixa de dar, hein? Então, é isso aí. O apoio, tá? Tá, galera? Vou te avisar todo mundo na próxima. Fui.